Hoje eu estou aqui com mais uma latinha, vocês já viram um vídeo que eu postei aí da latinha, todo mundo adorou e agora eu vou fazer um suporte pra canetinhas, lápis de cor, giz, todas essas coisas de pintura de escola da minha filha porque eu ponho no estojo, ai eu sei que é complicado porque é difícil tirar e eu vi na escola no vídeo deles que ela está tendo agora escola online, a linha online, que eles colocam em potinhos assim como se fosse também, acho que latinhas de leite ninho, de nescau, de várias coisas e achei ótima essa ideia, então eu vou personalizar essa com uma película colorida, claro né e eu tenho uma película aqui em casa, que ela é bem coloridinha, eu acho que vai ficar legal e vocês? Acha também? Como eu falei no outro vídeo, pra você ver, quando eu tenho muita transparência, pra você ver se vai ficar legal eu vou pintar de branco a base e eu coloco no outro fundo que tenha branco pra ver como que vai ficar mais ou menos o resultado pra quem não tem experiência, né? meu, vai ficar muito colorido eu acho que vai ficar legal demais e vai ficar super é... vai ficar com o tema de acordo com a utilização dessa latinha que vai ser pra lápis de cor canetinhas e tudo mais tudo super colorido acompanha aí a preparação tá? lembrando que cada tipo de peça tem uma preparação diferente tá? por isso que o curso da Space Arts ele mostra tudo isso pra você não precisa ficar perdendo tempo películas, materiais porque assim, se você erra já era tem que refazer a peça tá? como eu também já pus um vídeo aí que vocês podem ver tive um eu e refiz dá pra refazer e olha aqui a minha pimpolha vem cá e aí, Juju? dá um oi ó lá depois a mamãe pega dá um oi oi e aí, Ju? você acha que vai ficar bonita com essa película aqui? bem colorida? a sua latinha? é ah, gostou? é você vai colocar o que aqui? lápis de cor? sim ah, então tá bom então pega ó gente não é porque vocês têm filho, cachorro trabalha em casa é não tenha medo, tá? de de fazer o WTP em casa porque dá sim tá? eu faço é com a minha filhinha aqui só nas horas que eu vou usar algum produto químico que eu falo pra ela se afastar e depois tá tudo bem não é nada demais ah, já vai testar ela já quer testar olha só ótima ideia, Ju ai ótima ideia, Ju olha isso eu acho que vai ficar bem legal e vocês? então vamos aguardar vamos fazer a preparação e também o mergulho e a finalização vem comigo tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, antes de mais nada, se inscreva no canal, aperte o sininho para você poder ver todos os vídeos que eu estou fazendo nessa nova temporada e também curte aí o vídeo para a gente poder alcançar mais e mais pessoas. Bom, hoje eu estou aqui... Ah, minha filhinha veio dar oi. Fala oi. E eu vou mostrar para vocês duas coisinhas que eu fiz para ela. Latinhas. Olha só que legal. Essa aqui eu já tenho no YouTube, tá? Vocês já viram aí. E essa aqui também, mais uma que eu achei muito legal. Sinceramente, me surpreendeu o resultado das latinhas, que eram latinhas normais, tá? Não vou fazer a propaganda, tá? Quem tem criança sabe que dá muita diferença. Olha isso. E é super útil. Então, ela coloca os lápis, canetinha, pincéis, olha... Cheio de coisas. E eu acho que o tema ficou bem legal, que é tudo colorido. Eu adorei. Mais um trabalho que eu fiz que eu amei e está fazendo um sucesso aqui na rua para quem tem filho. Todo mundo me traz uma latinha e fala... Faz para mim também, que eu acho super legal essa ideia do suporte. Bom, e aí, Juju? Você gostou do seu suporte de canetas e canetinhas e lápis? Vem falar aqui, ó. Você gostou? Está aprovado? Aprovou? Muito lindo? Fala o que você achou. Eu achei isso. Eu já desenhei. E você achou linda a latinha? Sim. Muito linda? Aham. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí o mergulho e também requer toda a preparação necessária. Eu me amo. Você me ama, meu amor. Eu vou me cavar. É... O que eu falo? Coisas que vocês viram ou nunca viram com pintura hidrográfica. Então, aguardem. Próxima sexta-feira, mais uma peça para vocês. Ah, antes que eu me esqueça, olha aí na descrições. Eu deixei aí o link para produtos para pintura hidrográfica. Tem meu WhatsApp também. Quem quiser aprender a pintura hidrográfica, tem novidades. Mulherada. Vamos lá. Acesse. Entre para o meu grupo de WhatsApp. Tem muita coisa legal vindo por aí. Então, até a próxima sexta-feira. O que eu tenho aqui? E até a próxima.